Provavelmente você deve ter um amado animal na sua casa, como um cachorro, passarinho ou até mesmo um rato. Mas você sabia que existem pessoas com coragem o suficiente para cuidar de perigosos animais selvagens? Descubra nesse vídeo quem são as pessoas que domesticaram monstros. Alexander Volkov de 30 anos foi morar com o Leopardo César, depois que deixou seu trabalho de zelador no zoológico de Penza, no centro da Rússia. César, que estava sob os cuidados de Alexander há cerca de um ano, começou a sentir falta de seu melhor amigo logo após sua partida. O Leopardo ficou tão chateado que começou a recusar toda a comida e água que davam a ele. E com isso, o diretor do zoológico teve que implorar ao Alexander para recebê-lo. O homem obviamente aceitou a oferta e agora divide sua casa com um feliz leopardo. Tarefa essa que não é pra todo mundo. Carole Baskin Carole junto ao seu esposo Joe Exotke criavam alguns tigres em sua propriedade, tendo até mesmo um tigre de bengala entre os seus animais mais queridos. Após anos juntos, os dois se separaram. A Carole Baskin ficou responsável por um centro de conservação chamado de Big Cat Rescue, onde continua até os dias de hoje a cuidar desses imensos animais. Antes de possuir esse santuário, ela e o marido criavam os dois tigres no fundo do quintal de sua casa na Flórida, mantendo sob controle um tigre de bengala macho com mais de 270 quilos, chamado de Sabler. O outro tigre era menor, tendo apenas 180 quilos, chamado de Endo, animais extremamente perigosos. Principalmente o tigre de bengala conhecido pelos seus ataques mortais a humanos, mas que foi domesticado facilmente pela moça que o criou como um gatinho. Tatu gigante A África é o local onde vivem algumas espécies de pangolins, um animal muito parecido com o nosso tatu, mas seria impossível um animal como esse ter um tamanho absurdo como mostra essa foto aqui, onde um garotinho segura um pangolim gigante acorrentado, o que claramente não é real. Mary Thorn Enquanto alguns têm medo de uma simples lagartixa, Mary Thorn, uma mulher que vive no estado da Flórida, nos Estados Unidos, tinha o Rambo, um jacaré que fazia parte da família há 11 anos. A família cuidou do animal por um longo período de tempo, até que os vizinhos começaram a temer a criatura, que não parava de crescer, levando o caso até a justiça por medo do enorme jacaré. Com mais de 2 metros, Rambo só poderia morar com a família de forma legal se estivesse em um terreno com cerca de 10 mil metros quadrados. Mas antes de ser enquadrado, Rambo vivia em seu próprio quarto. Era tão fiel quanto um cachorro enquanto esperava os seus donos na porta de casa, e até mesmo conseguia identificar sinais e receber comandos de acordo com Mary. Algo que muitos cachorros por aí sequer sabem fazer. Tony Jobert Nos anos 2000, uma grande enchente assolou a África do Sul. E nisso, Tony e Shirley Jobert encontraram um pequeno filhote de hipopótamo com apenas algumas horas de vida, fraco e cansado. E que ainda estava com um cordão umbilical. Desde então, o casal passou a alimentar e cuidar do hipo, usando uma fórmula especial que imita bem o leite materno de um. Conforme foi crescendo, Jessica acabou ficando com o casal para sempre, recebendo um santuário exclusivo para ela, que agora tem mais de 21 anos, enquanto anda livre pela propriedade. Diferente dos seus similares, Jessica é muito dócil e gentil com os humanos, sendo o único hipopótamo domesticado no mundo. Quando menor, ela dormia dentro da casa de Tony, tendo o seu próprio quarto. Mas agora com mais de 1,2 toneladas, Jessica teve de viver com seus parentes, dentro de um lago só para ela. Jamie Taylor Um dos animais mais perigosos da África, com toda certeza, é o rinoceronte, ao qual mete medo em qualquer um. Mas esse medo não funciona para Jamie Taylor, que sorri enquanto faz um carinho na barriga de diversos rinocerontes no seu local de trabalho, que é repleto deles. Ela trabalha no orfanato para rinocerontes, em Petrólea, na África do Sul, um local em que ela não só conquistou um único rinoceronte, e sim diversos deles. A veterinária consegue facilmente se deitar no meio de todos aqueles animais que a tratam com o maior carinho em retribuição a todos os cuidados que recebem dela. Isso se deve graças à forma como eles chegam no refúgio, enquanto ainda não são bem pequenos e inocentes, sendo conquistados facilmente pela veterinária que os trata com todo amor e carinho. Com esses cuidados na infância, os animais acabam crescendo de forma pacífica com os humanos, e principalmente com Jamie, que até mesmo consegue se deitar no meio de três rinocerontes enormes. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Assista aos outros vídeos que estão aparecendo aí na tela, com certeza você irá gostar. Canal Acredita Nisso! Sua curiosidade em forma de vídeo!